A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer uma problemática aqui com vocês, eu vou falar de vários problemas que existem na história da igreja e problemas que a gente tem hoje, que a gente enfrenta hoje em relação à arte, em relação à música e isso vai fazer a gente pensar um pouco sobre como fazer o discipulado de músico, né? Que, na verdade, eu acho que isso é uma questão que a gente, na maioria, talvez 100% das igrejas não tem uma resposta boa para dar, né? E isso por causa de várias coisas, vários fatores que eu vou tentar apresentar aqui para vocês. Eu queria fazer isso mais em forma de debate mesmo, se vocês quiserem falar, sintam-se livres aí, tá? Primeiro, eu vou só falar um pouco da história da igreja mesmo, né? A igreja começa logo lá, mais ou menos, né? 33 depois de Cristo, né? Quando Jesus morre, logo lá em Atos, até os dias de hoje. Nesse tempo todo, nesses dois mil anos de história de igreja, a igreja sempre teve problemas com a arte. Ela sempre teve problemas com a arte. Ela sempre teve problemas sobre como lidar com a... com a percepção de como a arte deveria ser desenvolvida dentro do culto cristão, como a arte deveria ser desenvolvida dentro da igreja, né? E, na verdade, aqui, até o século IV, mais ou menos, século IV, a igreja perdeu completamente o contato com a música, né? Quando falando de música. Por quê? Porque aqui, no inicio mesmo, 70 depois de Cristo, começaram algumas perseguições bem intensas com a igreja. Então, a primeira coisa que a igreja fez foi abandonar os instrumentos musicais, porque, vocês devem imaginar, né? Você está lá fazendo culto, tocando, muito fácil da polícia te achar, né? Então, eles abandonaram os instrumentos musicais e aí você começa a ter um culto predominantemente falado, cantado, né? E, em muitas igrejas, eles sussurravam, eles nem cantavam, justamente por causa dessa descrição. E aí, a gente tem um processo que a gente chama de formação de paradigmas, né? Dessa década aqui, até o século IV, como a igreja parou de usar instrumentos musicais, o que começou a acontecer? Nessa época aqui, depois de gerações que foram se passando, as pessoas começaram a achar que o certo para se cultuar a Deus era não ter instrumento musical no culto. E aí, você começa a criar o paradigma de que a forma correta de se cultuar a Deus é com a voz. E você tem, nesse tempo aqui, vários escritos, várias pessoas, não só nesse tempo aqui, até o final da Idade Média, mais ou menos, você tem várias pessoas que começam a teorizar sobre o porquê que a voz é o instrumento que você deve cultuar a Deus com ele, né? Então, abandonou-se completamente a ideia de instrumentos musicais e começaram a dizer que só a voz, você só podia cultuar a Deus com a voz. No século VII, século VII, depois de Cristo, você tem um papo chamado Gregório que ele faz um repertório oficial da igreja e esse repertório tinha lá uma lista de músicas que a igreja deveria cantar e nessas músicas não podiam ter algumas notas na escala maior, você não podia cantar, por exemplo, a terça maior, alguns intervalos você não podia cantar porque eles achavam que tinha sensualidade, que era algo bem assim, não podia ter instrumento musical acompanhando, e aí que surgiu o tal do canto gregoriano, alguém já ouviu falar disso? o canto gregoriano, né? Porque, na verdade, não foi o Papa Gregório que criou, mas ele que instituiu o canto gregoriano como o canto oficial da igreja. Então, qualquer outro tipo de música dentro da igreja era proibido, era pecado. Quando eu falo pecado, estou falando pecado mesmo, você podia ir para a fogueira se alguém achasse você tocando uma arpazinha ali, tocando uma flauta, porque era algo condenado pela igreja. E aí, desse período todo aqui, você tem essa atitude. Aqui no meio, você vai ter o surgimento de alguns teólogos importantes, né? São Tomás de Aquino, por exemplo. São Tomás de Aquino, que são nomes importantes do que a gente chama de teologia escolástica. O que é a teologia escolástica? É a teologia de você analisar quantos anjos podem caber na cabeça de uma agulha. Como assim, né? É, eles, teve uma vez que eles se reuniram para poder pesquisar sobre quantos anjos você podia colocar numa cabeça de uma agulha. Esse era o nível da discussão teológica desse tempo. Estou falando que ele era burro não, tá, gente? Eu só estou falando assim, que acabou que mil anos a igreja ficou estática, na mesma coisa, ficou fazendo o mesmo de sempre, né? Por isso que, às vezes, até academicamente, as pessoas, elas falam mal desse tempo, como se fosse a idade das trevas, ou a idade média, ou seja, a idade que ficou entre um período maravilhoso, que foi aqui, e outro período que viria aqui, que seria a Renascença, né? Então, esse era o conceito que as pessoas tinham. No finalzinho aqui, ó, antes de chegar na parte importante aqui, que eu quero que a gente converse sobre ela, foi o século XVI, nesse finalzinho aqui, surgiu uma coisa chamada Ars Nova. Foi um movimento que veio da Renascença. O que é a Renascença? A Renascença é a ideia de que, ao retornarmos à tradição antiga dos gregos, daqueles povos antigos, né? E uma das coisas antigas era a própria Bíblia, ao retornarmos a essas coisas, a gente estaria retornando à essência da boa arte, à essência da boa teologia, daquilo que realmente era correto. E aí, com isso, você tem um descontrole da igreja em relação à música. A igreja, ela tinha, tipo, uma polícia mesmo, né? Vocês já ouviram falar da tal da Inquisição, né? Então, a Inquisição era uma polícia da igreja, onde eles controlavam pela força, pela tortura e até pela morte. Mas, nesse período, eles começam a perder o controle disso, e aí começam a surgir alguns cantores populares, né? Tinha algumas pessoas que eram como se fossem missionários, assim, e levavam arpas, instrumentos de sopro, e ficavam nas estradas, tocando. E aquilo ali começou, o pessoal começou, o pessoal, né? A população que não era sacerdote, não eram sacerdotes, não eram pessoas envolvidas com a igreja, começaram, então, a se envolver com isso, começaram a aprender a tocar instrumentos, e aí retoma esse movimento de música instrumental. Para falar a verdade, nunca pararam de tocar instrumentos, né? A igreja nunca conseguiu controlar isso, de fato, mas era uma coisa meio que escondida. Aqui não, aqui começa a ser uma coisa clara, e aí a igreja católica, para não perder os seus membros, o que começou a fazer? Começou a aceitar isso dentro da igreja. Para a gente não perder essa galera, então, vamos começar a usar instrumentos musical dentro da igreja. E aí começa um movimento chamado polifonia. Polifonia, mais ou menos nesse tempo aqui, polifonia. Antes você tinha o canto gregoriano, que era uma voz só cantando, né? Na verdade, assim, uma voz, quando eu digo aqui, é uma melodia apenas. Então, você tinha várias pessoas cantando uma melodia, uma melodia que a gente fala uníssono, né? Todo mundo cantando a mesma coisa. Quando chega aqui, começa a ter a cultura da polifonia, ou seja, vários sons distintos sendo tocados ao mesmo tempo. E a coisa era tão doida, que tinha música que tinha nove melodias sendo cantadas, completamente diferentes uma da outra dentro da igreja. E instrumento musical, é aquela coisa, né? E aí começa isso aqui. E aí, finalmente, a gente chega na reforma protestante, que acontece no século XVI. Reforma protestante, ela é, para quem não sabe, a razão de nós estarmos aqui hoje, né? No século XVI, a igreja estava vivendo um tempo de corrupção muito grande, o Papa Leão X, que era o Papa da época, ele era um, ele nem cristão era, né? Ele resolve construir a Capela Sistina, que é hoje onde a gente vê o Papa lá. Sabe aquele prédio maravilhoso, que todo mundo vai lá no Vaticano e tal? Aquele prédio não existia, precisou de dinheiro para aquilo. E como é que eles arranjaram dinheiro para fazer isso? Como é que eles arranjaram dinheiro? Hã? Dos fiéis, como? Falando, você tem que pagar para poder... Isso, vendendo em urgência, falando que a pessoa tinha que pagar para ir para o céu, e outras coisas mais. Era exatamente isso. E isso começou a incomodar muito a galera daquele tempo. Principalmente, porque eu falei para vocês, esse movimento da Renascença, de nós temos que voltar aos antigos, isso aconteceu em todas as esferas, inclusive na esfera religiosa. O que começou a acontecer? Os monges começaram a se interessar mais pela Bíblia. Um deles, chamado Martim Lutero, começou a ler a Bíblia, começou a estudar a Bíblia. Na verdade, ele virou professor de teologia bíblica na faculdade Wittenberg, lá na Alemanha. E aí, ele começou a ver que tinha muita coisa errada. Espera aí, a Bíblia é uma coisa, e o que eu estou vivendo aqui é outra, completamente diferente. E aí, ele começou um movimento que a gente chamou hoje de Reforma Protestante. O marco desse movimento foi quando ele escreveu 95 teses contra essa venda de perdão, contra essa venda às indulgências. escreveu 95 teses e pregou na porta do castelo lá de Wittenberg, que era onde ele lecionava. Ele não achou que isso ia fazer muito movimento. O que aconteceu? Os alunos dele pegaram alguma cópia daquilo, o Wittenberg já tinha inventado a imprensa, mandou imprimir, mandar para a Europa inteira. Aí, o cara ficou ferrado, né? O Papa excomungou ele, 1520, o Papa excomungou, expulsou Lutero da igreja, e aí começa a Reforma Protestante. E aí começa um problema também. Porque, vocês perceberam o que eu falei aqui, que nesse finalzinho aqui, até chegar na Reforma, a galera começou a ter um retorno à música normal, à arte, a poder utilizar instrumentos musicais e tudo mais. Quando chega em Lutero, Lutero fala assim, ó, está tudo errado isso aí. Está tudo errado, a gente está voltando lá para a Babilônia, lá. Isso aí não é aceitável diante de Deus. Por quê? A gente tem que voltar às Escrituras. A Bíblia fala sobre música? A Bíblia fala sobre música? Você lê lá no Novo Testamento, você vê algum apóstolo tocando alguma coisa? Você vê Jesus indo para a igreja para estudar guitarra, estudar alguma coisa? Foi assim que Lutero interpretou a Bíblia. Lutero, ele interpretou a Bíblia da seguinte forma, olha, você tinha o Antigo Testamento, com Cristo acaba aquele sistema ali. O que a gente tem que ver como importante é o Novo Testamento. No Novo Testamento, você não tem importância nenhuma para a música ali dentro. O que importa ali é a sua vida cristã, como você vive essa fé. E aí começa um movimento das pessoas quererem voltar à essência. Lutero não foi tão radical assim, mudou só algumas coisinhas, mas um cara chamado Zwinglio, ele morava na cidade de Zurique. Zurique. É assim que se escreve, né? Tá bom. Zurique, na Suíça, ele proíbe qualquer tipo de instrumento musical na igreja. Ele proíbe. Depois de um tempo, o Zwinglio morreu em 1530, surge João Calvino, que foi, eles dizem que foi o principal, o cara que fez o resumo do que os protestantes acreditavam. O que João Calvino falava? Você só pode cantar os salmos da Bíblia. Não pode cantar nenhuma outra coisa. Instrumento musical? De jeito nenhum. Música é complicada, igual tem na igreja católica? De jeito nenhum. Então, infelizmente, felizmente a gente teve a reforma protestante. Felizmente hoje a gente tem acesso às escrituras. Felizmente hoje a gente pode, tem uma liberdade imensa, de vivermos a nossa vida religiosa, pelo menos aqui no Brasil. Mas uma coisa negativa no movimento protestante foi a demonização, mais do que já tinha aqui na Idade Média, das artes. Não é só sobre a música que eles falavam contra. Eles falavam contra o teatro, porque o teatro era uma forma falsa de vida. A pessoa tinha que interpretar algo que ela não era. Eles falavam mal da poesia, porque a poesia era uma forma falsa de se falar. Ninguém fala falando poema, né? Ninguém fala rimando. Então eles falavam, isso também não pode ter. Isso, gente, isso foi até o século XIX. A igreja protestante, ela sempre foi contra as artes, a manifestação das artes. A igreja protestante, ela sempre foi contra os esportes. Você sabia disso? Era pecado jogar bola. Era pecado você fazer qualquer forma de atividade física. Isso porque os esportes eram muito valorizados na época da Grécia Antiga. As primeiras Olimpíadas aconteceram na Grécia Antiga. E a igreja vai fazer a mesma coisa. Eu tenho até uma história interessante do meu pai. Meu pai disse que uma das piores surras que ele levou na vida foi uma vez que ele estava olhando um buraco assim, no muro da casa dele, e ele conseguia ver a televisão do outro lado. na casa do vizinho. E ele estava vendo um jogo de futebol pela televisão. Aquela coisa maravilhosa. De repente, ele sentiu um caial de um tijolo se bater na cabeça dele. O sangue desceu. O seu era meu avô. Meu avô pegou ele e deu a pior surra que ele pôde levar. Ele falou assim, filho meu não pode ver televisão. Filho meu não pode ver futebol. Uma outra vez também estava batendo uma... jogando, batendo um coquinho lá no chão. Meu avô também deu outra surra nele. Era essa a mentalidade que as pessoas tinham. E eu não gosto nem de levar isso para o lado da gente julgar tudo isso como algo condenável. É algo... Futebol. Futebol. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL